E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal HeavyRap Brasil. Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo provisório. Esse vídeo deverá ficar no ar aí de 4 a 5 dias. Por que isso? Esse vídeo é para falar sobre a nossa participação lá no evento chamado Civic Nation, o maior evento de encontros de Honda na América Latina. E esse ano vai estar pombando. Pessoal, parece que já tem 300 carros, tiveram que cortar aí as inscrições porque já tinham 300 carros de carro show. A gente já teve a oportunidade de estar em um evento desse, tem carros sensacionais. Preparadores de Honda, o Brasil hoje conta com vários preparadores de Honda. Esse pessoal que prepara a Honda vai estar lá também para poder trocar uma ideia com você. Eu tenho certeza que você vai poder sanar uma série de dúvidas com os preparadores e entre eles a gente vai estar. Nós não estamos com um stand oficial montado lá dentro, a gente não conseguiu ter tempo para fazer isso, mas estivemos em contato aí com a organização do evento e a gente vai estar lá inclusive fazendo reflexes da Key Tuner, fazendo isso ao vivo lá. Já pessoas estão fechando já para fazer os seus carros a partir do e-mail, do e-mail que você está vendo aqui embaixo, revirab.com.br. Se você quiser ter seu carro com um reflex feito pela gente via Key Tuner, fica à vontade, envia um e-mail, chega lá, conversa com a gente. Se você tem dúvidas também, somente dúvidas, chega lá, vai ser fácil reconhecer. Eu e o Guilherme, a gente vai estar com roupa da Key Tuner. É só chegar e parar um tempinho, trocar uma ideia. E lembrando aí que, na verdade, 99% dos carros que fazemos, eles não são feitos ao vivo. Eles são feitos a partir deste procedimento chamado Key Tuner Boomerang. Chega essa caixa aqui, na sua casa, e você tendo um laptop com internet e com Windows, a gente faz para você, via acesso remoto, o seu carro, um procedimento bastante rápido. E da mesma forma que você vai ter o resultado trazendo o carro aqui, ou a gente estando presente, você vai ter o resultado também com a Boomerang, feita aí na garagem da sua casa. Você que nos acompanha, vê a gente fazendo diariamente carros via sistema Boomerang. Basicamente, os carros que atendemos são todos os Civics 2007 acima, menos os Civics de décima geração aspirados. As pessoas, às vezes, perguntam, mas Alan, por que vocês não já atendem os R20, os motores 2.0 da nona geração, 2012 a 2016? Por que não os modelos também de décima geração? O motivo é muito simples. Na verdade, gente, não é o motor que recebe o refresh. Quem recebe o refresh é a central que controla, essa sim, os parâmetros do motor. E quando a central muda, principalmente de marca, esse processo, às vezes, fica inviabilizado. Não fica inviabilizado para sempre, porque se desenvolve, então, um novo processo para poder trabalhar em cima de uma nova marca de central, mas ele demora um pouco mais para poder acontecer. Quando é só um update de calibração dentro da mesma marca de central, isso é muito mais rápido. E a gente faz isso todo ano, com todos os modelos que a gente atende, que são zero quilômetro. Então, basicamente, todos os Civics 2007 acima, menos o R20 do décima geração, são FITs e CITs, modelos 2009 a 2014. Esses carros são os únicos que algumas raríssimas ECUs ainda não atendemos. Atendemos todas as HRVs, atendemos todas as CRVs modelo 2007 acima. Atendemos também acordes 2008, até esse último turbo agora, todos os modelos, inclusive os quatro cilindros ali, os R20 também. Então, temos uma gama aí grande de carros para poder te atender com o Reflex. A gente espera te ver lá. E, mais uma vez, por favor, chegue se você tem alguma dúvida. Pode encostar, a gente vai bater um papo. Se você deseja fazer o Reflex também, pode ser feito lá na hora, mas vai lá curtir o evento. O evento vai ser sensacional, está prometendo muito para esse ano, muito carro bonito. Preparadores, como disse, você pode ir lá e aumentar o seu conhecimento sobre rondas, ir lá bater um papo, passar um fim de semana muito bacana. Tá bom? Nós estaremos lá e vai ser legal te ver e trocar uma ideia. Grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho